Olá, quarto ano! Para a nossa segunda aulinha de hoje, quero que vocês peguem a apostila de português na páginas 54 e 55. Nós vamos falar sobre concordância verbal. É quando o verbo se relaciona com o sujeito de forma harmônica, ou seja, se o verbo está no singular, se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Na nossa apostila, nós vamos ver a concordância nominal entre o sujeito e o verbo. Nessa primeira parte, usando pronomes. Por exemplo, se eu digo, eu quero, eu quero, eu, sujeito singular, quero, verbo no singular. Agora, se eu disser, nós queremos, eu, nós, todos nós, sujeito no plural, plural, queremos, verbo também no plural. É bem tranquilo essa parte de concordância. Vamos ver aqui um exemplo. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Eu, pronome pessoal, do caso reto, primeiro. Primeira pessoa, eu adoro. O verbo está no singular, concordando com o meu sujeito. O sujeito sou eu, pronome. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Agora, nós já temos Cristina e Eva. Cristina e Eva são elas. Elas é terceira pessoa do plural. Então, o verbo também tem que estar na terceira pessoa. Perdão, o verbo também precisa estar no plural, concordando aqui com a Cristina e com a Eva. Cristina e Eva entraram no hospital. E, além disso, temos também as pessoas do discurso. A primeira pessoa é quem fala. Eu ou nós. Quando sou eu, eu me refiro a minha eu. Sou eu quem estou falando. Quando eu me refiro a nós, somos nós. Somos nós que estamos falando. Portanto, é quem fala. Primeira pessoa. A segunda pessoa é com quem se fala. Por exemplo, vocês é com quem eu estou falando. Então, nesta aula, eu sou quem estou falando, primeira pessoa. E vocês são quem estão ouvindo, com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é de quem se fala. Quem se fala. Ele ou ela. Eles ou elas. Não necessariamente as pessoas do discurso estão se referindo a seres humanos. A primeira pessoa, que é o falante, ou a segunda pessoa, que é o ouvinte, correspondem, obviamente, a seres humanos ou seres personagens. Já a terceira pessoa, que é o assunto, pode se referir tanto a um ser humano, quanto a uma coisa, uma ideia ou a um acontecimento. Então, neste caso aqui, eu sou a primeira pessoa que estou falando. Vocês são a segunda pessoa que estão ouvindo. Nesse caso, são seres humanos. E a terceira pessoa, que é de quem se fala, é o assunto do qual nós estamos falando. Que, neste caso, nós estamos falando sobre concordância verbal. Entenderam como funciona? Vamos, então, lá na nossa apostila, resolver alguns exercícios para praticarmos a nossa concordância verbal. Então, vamos reler esse trecho aqui, lá do texto de divulgação científica. Se você gosta de videogame, navegar na internet ou tomar banho quente no inverno, já reparou que a energia elétrica é um dos avanços científicos mais importantes para o ser humano. Qual foi o pronome usado aqui para se referir para se referir ao leitor? Quem é o leitor aqui? Você. Então, vejam que você gosta. O sujeito concordando com o verbo. Neste caso aqui, o pronome. Dando continuidade. Agora, nós vamos observar o mesmo trecho escrito de outra forma. Se você gosta de jogar videogame, já reparou que a energia elétrica é um dos avanços mais importantes para o ser humano. Nós temos aqui o verbo gostar. Temos também aqui o verbo reparou. A primeira forma verbal em destaque está no singular e no presente, no singular e no passado. Se é você, não teria como estar no plural. Então, nós já sabemos que está no singular. Se é você, gosta. Está no presente ou no passado? No presente. Então, no singular e no presente. E a forma verbal reparou. Reparou. Se você já reparou. Está no presente ou está no passado? Está no passado. Como nós estamos concordando aqui? Com o nosso sujeito? Está no singular também, só que no passado. Caso o pronome pessoal fosse vocês, como ficaria o trecho? Complete a frase fazendo as adaptações. Se essa frase aqui estivesse no plural, porque o pronome pessoal seria vocês. Lembrem que nós temos que concordar o verbo com o sujeito. Então, reescrevendo essa frase aqui, como ela ficaria? Se vocês gostam de videogame, já repararam? E já repararam que a energia elétrica é um dos avanços mais importantes para o ser humano. E se nós mudamos de você para vocês, as formas verbais precisaram ser alteradas? Precisaram, sim. Se nós colocamos o pronome no plural, o sujeito no plural, tivemos que colocar as formas verbais também no plural. Nós não mudamos o tempo verbal. Gostam continuou sendo presente, só que passou a ser plural. E repararam? Continuou sendo passado, mas passou a ser plural. Então, sim, nós precisamos mudar as formas verbais também. E agora, de tarefinha, vocês irão fazer a página 55. Primeiro, vocês vão relacionar as informações, fazendo a concordância entre o pronome pessoal e as formas verbais. Por exemplo, se sou eu, não é eu viste o último episódio, nem para tanto, eu foram ao estádio. Qual que é a forma correta, então? Eu escrevi um texto longo. Eu escrevi. Então, vocês vão ligar os pronomes, as formas verbais corretas. Depois, no exercício 4, vocês terão que reescrever as frases considerando a concordância indicada, conforme no exemplo. O exemplo é esse daqui. Passearam por todos os cantos da cidade. Quem passearam? Eles ou elas passearam. Então, aqui está na terceira pessoa do plural. Vocês terão que colocar na segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? É tu. Portanto, tu passeastes por todos os cantos da cidade. Observe que nós não precisamos escrever o pronome. Porque aqui o sujeito está oculto, mas nós conseguimos identificá-lo. Passeaste por todos os cantos. Quem passeaste? Tu passeaste. Como estava aqui na terceira pessoa e nós sabemos que podem ser eles ou elas. Porque o sujeito concorda com o verbo. Então, passearam por todos os cantos da cidade. Vamos ver o exemplo da letra A. Comeremos sopa no jantar. Quem comeremos? Nós comeremos. Nós é... Primeira pessoa do plural. Nós comeremos. Não precisa o pronome estar escrito aqui antes para nós sabermos quem é o sujeito dessa frase. O sujeito é nós. Nós comeremos sopa no jantar. Aí, a atividade pede para vocês colocarem em primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Sou eu. Então, como ficará esse verbo para concordar com a primeira pessoa eu? Ficará comerei sopa no jantar. Então, não preciso escrever o pronome, porque começando aqui com a forma verbal, mesmo o pronome estando oculto, eu sei que é a primeira pessoa do singular. Comerei sopa no jantar. Vamos só relembrar aqui, então, a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular. E a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Para que vocês consigam completar bem certinho o exercício número 4. Tá bem, meus amores? Então, boa tarefinha, um grande beijo e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!